Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Esse é um coração 3D que nós vamos aprender hoje Não tô nem mostrando a cara que eu peguei uma gripe horrível E se você não entender alguma coisa porque eu estou fonha Coloca nos comentários aqui embaixo que eu explico melhor E aproveita e dá um clique aqui embaixo também no gostei Não sai daí não, eu tô voltando já já Eu peguei uma parte de cabelo da frente, dos dois lados Duas partes iguais e prendi no meio da cabeça, atrás Agora eu vou rodar esse rabinho em torno dele mesmo, de baixo pra cima Aqui ó E vou ajustar pra ele ficar bem firme lá na cabeça Reparto esse rabinho em duas partes iguais E ele tem que ficar assim pra cima ó Reservei um lado e vou trabalhar só com este Outra parte de cabelo lá na frente Começo aqui uma trança de três Onde eu vou embutir Mechas pequenininhas Daquela primeira parte que eu separei Cinco mechas aqui, tá bom? Você reparte um lado em cinco partes E essas cinco mechas você vai embutindo Nessa trança que você tá fazendo aqui Essa daqui, essa trança nova Você vai direcionar ela na diagonal e pro centro da cabeça Pra ela ficar embaixo do elástico ali Aqui você vai soltar, ó Deixar mais folgada Estas partes Faço mais um pouco aqui da trança E reservo aqui A mesma coisa que eu fiz lá Eu vou fazer com essa mecha também Cinco, são cinco pedacinhos Então aqui eu tenho que ter cinco pedacinhos igual Vou pegar outra mecha lá da frente Iniciar uma trança normal Embutindo as cinco partes aqui E direcionando também pra ficar embaixo do elástico Que as duas vão se encontrar Enquanto eu faço o outro lado Que é igualzinho àquele Eu vou mandar beijo O beijo de hoje vai pra Jerusa Pereira Lá de Praia Grande Em São Paulo Pra Camila Martins Ela não me falou a cidade Mas é de Minas Gerais E o terceiro beijo de hoje Vai pra Luciene De Belém do Pará Meninas Muito obrigada aí pela participação no canal E um super beijão pra todas vocês E você que tá chegando agora Se inscreva no canal E configure pra receber todo sábado um vídeo novo E quem sabe o seu nome não aparece aqui também Agora eu ajunto as duas aqui Eu vou prender um elástico de silicone Aqui eu tenho que soltar deste lado Que eu soltei só daquele lado de lá Aqui no elástico você põe o seu adorno predileto Essa é a nossa trança coração em 3D de hoje Tomara que você tenha gostado E compartilhe o vídeo Muito obrigada por assistir Gente Um super beijão E até a próxima E até a próxima